Salve mãos e moças, tô aqui pra mais um vídeo, mano E velho, isso você já deve ter reparado, mano Você deve estar pensando Caraca, velho, cadê os vídeos do Combinas, mano? Já tem duas focas em semana que ele não bota vídeo, velho Muita cama, mano consagrada Começou a acontecer desventuras em séries, velho E não é uma referência séria Simplesmente eu decidi arrumar o cenário Deixar o cenário um pouco mais bonito Aí o meu irmão com a sabedoria intergalática dele, mano Ele decidiu me ajudar claramente Só que não deu muito certo Com o meu conhecimento em marcenaria e tudo Eu consegui arrumar e trazer aqui de volta E assim está, velho Depois disso começou a acontecer outras coisas, mano Que simplesmente você travou Liga, desliga, 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 mano Pra quem não sabe, mano Eu uso o Xperia X, velho Pra gravar Porque a câmera dele é mó bom, mano Só que simplesmente ele travava Eu não ligava mais, velho Agora eu consegui usar ele pra algumas coisas Tive que desinstalar todos os aplicativos E deixar só com o Facebook e o YouTube E aí agora ele pega Mas só assim Eu também estou gravando somente com o celular da minha mãe, velho Então com essa qualidade que você está vendo aí Não é uma qualidade das melhores, né? Mas é o que nós estamos fazendo Até chegar o meu novo celular Aí vai ficar os vídeos maneirão Mas enquanto isso, vamos prosseguir Hoje eu decidi trazer um quadro inteiramente novo, velho Nunca antes visto pelo YouTube Que se chama Mem Review Ou Review de Memes Pra você que é um brasileiro Cara, se liga nesse meio Mano, repara nessa traquinas, velho O bagulho é verde, mano Não, você olha pra isso, mano Parece kriptonita, mano Não dá o ar de ser de verdade, tá ligado? Parece que esse traquinas vai te matar, mano Vai chegar e vai encostar no seu estômago, mano Você vai morrer Vai pegar câncer Tétano Vai morrer Mano, raciocina comigo Eu vou chamar uma traquinas de chocolate, mano Como que você vai pegar um limão E colocar numa traquinas? Tipo, não faz sentido O bagulho é muita mentira engutida, tá ligado? Pensa que é a Fanta É feita de laranja De frutas cítricas É óbvio que não, mano Aquilo tem corante pra Aquilo tem corante pra matar um baiacuto Mano, porque você já pensou Como que seria a Fanta ser esse corante todo, mano? Sei lá, o bagulho ia ser cinza, mano Porque eu já vi uma reportagem Que salgadinho, eles são cinza, mano Mas eles só tem essa tonalidade de laranja Por causa de corante Porque senão ia ser horrível Você comer um cocô de pombo cinza Olha lá, horrível, tá ligado? Aí pareceu um negócio de vômito Mano, você quer comer algo com sabor limão, velho? Come um limão, velho Ou sei lá Pega uma traquinas e um limão E espreme o limão na traquinas E come, tá ligado? Aí parece que vai ter radiação Depois que você comer isso Vai sair um braço no seu umbigo, tá ligado? Vamos lá Primeira pergunta Pergunta do Peter Pra onde vai a água do mar? Pra onde vai a água do mar? É, a água do mar? Pra onde que vai a água do mar? É, a água do mar ela não vai pra... Ela não vai pra lugar nenhum Ela vai se manter no plano da terra, né? Porque a Antártica seria Uma espécie de borda Que não deixaria as águas do santo Seguraria Mano, como que tipo Aqui em casa tem os vazamentos de cano, mano Que você passa 30kg de velha rosca E não segura O bagulho continua vazando Como uma geleira na borda do universo Segura a água, mano? Não ia vazar, mano? Tem como, mano? Como assim? Como assim, velho? Também pode ser Tipo a água do ano Que escorre pelas bordas do planeta Com a caia igual um chafariz Aí cai em outro planeta Que cai em outro planeta E depois volta Sei lá, mano A não ser que tenha um velha rosca gigante Que passe em volta da geleira toda E aí não faz, né? O que aconteceria Se o meteoro cai na beira da terra? Aí é simples, mano Se o meteoro Suponhamos que minha mão é a terra E aqui temos a terra E essa outra mão é o meteoro Simplesmente ia bater E a outra parte ia subir Simplesmente ia ser uma catapulta gigantesca Que ia pegar a gente E ia lançar a gente pro espaço Tá ligado? É uma visão um pouco específica Pra mim É como o nome já diz Meteoro, né, gente? Meteorologia São eventos atmosferos Então são descargas elétricas Na atmosfera Quando chega a próxima Ela explode E vira uma nuvem De coelha Ai, meu cérebro Ai, meu cérebro Ai, meu cérebro Cêrebro Cêrebro Fica falando Eu não consigo nem mais falar cérebro, velho Mano, eu tô tendo menos mil QI Tá ligado? Nossa Ai, 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 ai Ah, mas foi uma pedra gigante Que caiu do céu Ah, não Mas foi a eletricidade Como assim, velho? Então, volta a pergunta pro Vlad Goldfish Você já encontrou o meteoro No telhado da sua casa? Como assim? Pala de rio, Alex Fica quieto Mano, eu boto fé, velho Que essas pessoas aqui É terraplanista Deve ser terraplanista É É terraplanista, mano Só por meme Tá ligado, mano? Porque, tipo, mano Deve ser muito engraçado Tipo, você fala Ah, mas a terra é plana Porque se a terra fosse redonda E a gente voasse com um avião O avião ia sair voando Ia sair da terra Tá ligado? Ai a pessoa, mano Fica discutindo com a pessoa Só porque é engraçado Tá ligado? Se a terra é redonda Você já parou pra pensar Que Michael Jackson ganhou Disco de ouro E não esfera de ouro? Pense nisso Pense nisso Porque são sete esferas do dragão E não sete discos do dragão Mas me diz aí, velho Você é um terraplanista também? Coloca aí nos comentários, velho Hoje é dia de balada Com a minha vontade e graça Então É jajunar de quadra 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 Tá bem, quer que eu chame um táxi? Só faltou tenda volado Ainda mais aplicada da classe O Kiko me disse que me dava duas pratas Pra eu pegar a estrelinha que a Elisabeth ganhou, sabe? E você roubou a estrelinha da Elisabeth? Não, eu comprei por uma prata E como o Kiko me deu duas pratas, eu ganhei uma prata Mais 3 mil QI agora com esse meme do Chaves, hein, velho? Porque, pô, eu perdi uns 15 mil QI só de assistir os vídeos de Terraplanista E agora é pra equilibrar Ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay, tu deixa eu te beijar, né? Eu comecei a rebotar Ô, tá gay, mano? Não, pô, tu que deixa? Uns experimentos de química, né? Jô virou, velho, Jô viranizador de hoje Ah, que isso? Como é que seu nome é meio difícil? Golzarana Miakara Golzarana Miakara Não tem maturidade, não Aí no final Obrigado, meu Deus, por esse dom Aí tem um cara muito desenhando Ué Compilado risadas do Alenque Do O Alenque Risada do Alenque Não, o Alenque é muito foda O Alenque dançando Dois Só isso é meu ídolo Os olhos falando Para de mim, Alenque Com certeza, mano Eu também sou seu ídolo Com certeza Com certeza Com certeza, mano Eu também sou seu ídolo Mas peraí, já coloquei o ídolo Ah, mas o meu Alenque é humilde, mano Para de rir, Alenque Que saia de rir, Alenque Felicidade com essa coisa boa Que você passa pros outros Não, tu tomou fora do Alenque Eu vou ter ficado triste Não, tu tomou fora do Alenque Ficou de aqui Ah, velho Ah, não, não Olha isso, velho Ah, mano Eu quero uma funha, velho É uma funha, né Uma funha Ah, mano Eu quero uma funha Não, eu quero encerrar o vídeo aqui Eu não vou assistir esse vídeo pra frente, velho Quem vai pegar a minha rola? Você caiu nas taquinagens do zóio, velho Aquela música que assombra os alunos no final do ano Mas não se preocupe Se você deixou o like nesse vídeo Você passou sua água, mano Não importa se você faltou 366 dias em um ano Pera O cara faltou mais que os dias do ano, velho Então, mozes e mozes O vídeo é esse daqui, mozes e mozes Tá me ouvindo? Mas, velho Esse daqui foi o vídeo, mano Se você gostou desse estilo de vídeo, mano Deixa um like aí, mano Compartilha pro seu amigo, mano Aquele momento do vídeo que você achou engraçado Clipa ele Clipa e manda pro YouTube, velho Porque, mano, pro seu amigo, mano Ou se inscreve no canal do Gomenas com uma aula Porque é top, velho E se você é novo, mano Se inscreve aí, mano É isso Vocês são top, na moral Valeu Valeu Yeah Fui Carolina Fui pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Carolina